Camisa número 11, Matheusinho levou, puxou, perna esquerda, passou por um, passou por dois, vai bater dali o Matheusinho! Tocou, caiu o Lins, procurou o Alin, vai bater daí o Alin, não bateu, puxou pra esquerda, bateu! Grande defesa do goleirão Hudson! Estamos aí com quase 18 minutos desse primeiro tempo, lateral a favor do Mafi, Gabriel dominou no peito, tocou no Alain, que pegou de primeira! A bola passou, chegava, dominou mais uma vez o Rogério, um bate-rebate, o jogo tá pegado! E eu vi o Luan solando o Rogério aí, e olha, vai ter cartão! Te viu, eu não dava nada, mas tá entregando tudo! Tá entregando tudo e Caio foi passar ali, e agora tem cartão pro garotinho Caio, hein? Vermelho pro Caio? Foi isso! A equipe da Mafi, cruzamento perigoso, passou por todo mundo, sobrou pro Maicon! Vai chegando na frente, puxou, tá com tranquilidade, olha o jogo, procurou o ataque, toca a bola na frente, quem tá com ela é o Camisa, número 13, bateu! Vamos nos deixar com boa internet aqui na Arena Solzão, vai tentar chegar o Mafi, bateu perna esquerda! Chegou mais uma vez o Fortaleza, grande jogada, a bola vai ser alçada dentro da área, bola perigosa, passou por todo mundo, tentou cabecear o Ramon! A área bola passou por todo mundo, chegou agora do lado esquerdo pro Maicon, Maicon puxou, entrou, vai bater o Alex, e vai gol! Passou da linha, é gol! Gol! Tentou chegar mais uma vez o Alex, levou a perna esquerda, vai bater, tocou pra trás, dominou, olha, chegou o Mafi! Gol, gol, e o Diago? É verdade, supermercado JM Martins, já já a gente fala, vai chegar Ramon, bateu o Hudson! Virou, a bola tá do lado esquerdo, vai bater, daí o Negueba bateu perna esquerda! A bola passou, raspando a meta do goleirão! Vai pra cobrança, vai pra cobrança, agora o Luciano, partiu perna direita, autorizado, bateu, a bola bateu na barreira! E saiu, vai entrar dentro da área, vai puxar pra esquerda e vai bater, não bateu de direita o Rubens! Vai tentar virar, vai tentar bater a equipe do Mafi, perna esquerda! Atleta! A bola pro lado de cá, chegou, quem tá com ela é o Alin, Alin pedalou por um lado, pro outro, puxou pra dentro da área, entrou, vai bater perna esquerda! Diasson, é dois contra um, é Diasson e esquerdinha, vai tentando chegar, vai finalizar, vai bater o Diasson! Autorizado, Alex, bateu! Falta ali a favor da equipe, Dom Mafi, vai pra cobrança, bola na área, falta direita! Rubens é o nome dele, toca mais uma vez no Cairinho, Cairinho vai alçar a bola dentro da área, bola foi, subiu perigosa, saiu! Goleirão Rael, tirou de soco quando chegava de frente com o Nardier, a área, bola foi, subiu perigosa, saiu! Goleirão Rael, tirou de soco quando chegava de frente com o Nardier, e a falta, o cronômetro, a bola quicou, sobrou dentro da área, no bate-rebate, vai bater dali, levou na cabeça, vai finalizar de perna esquerda! Vamos pro ataque! Vamos pro ataque, tirou o Aurélio, tirou só na bola, mas o Arthur disse, a equipe do América da Canafístola recuperou a bola, bola pra frente, dominou quem tá com ela, o camisa número 11, Maxwell, bateu! Na trave! A bola pro lado de lá, vai chegar mais uma vez, Maxwell, bola perigosa, a bola vai ser alçada dentro da área, tocou pra trás, bateu! O Dasaievi bateu e faz uma... O Hildão, já já eu te conto, pra saber por que isso. Cinco minutos de acréscimo, cinco minutos de acréscimo, tentou chegar a Janderson, bateu! Rael, perigosa! O Fernando, bola no bate-rebate, Rael, como um gato, chegou aí, fez pra nossa amiga Jéssica Palácio, bateu! Soltou o Oliveira, dominou e pegou com tranquilidade em dois tempos. Manda um abraço pra Jéssica Palácio, que tá acompanhando a gente. É, e a Daí Rildão, bem minuciosa, cortou, né? Cortou sim, Thiago, ele... Vai chegando, Juventus do orelha, a bola sobrou, olha que golaço! Passou da linha, gol! E que golaço! Anoto o nome dele! Dionei! Pegou a bola no alto, fez o passe, que passe pro Fernando, que toque legal, tocou atrás, olha o gol, tentou bater, pediu o pênalti! Vai ele, Maxwell pra cobrança, a torcida preenciva, já coração torcedor partiu, Maxwell bateu! Rael! Quicou lá no meio do campo, tentou fazer o trabalho, vai tentar bater de perna direita, bateu! Oliveira faz uma grande defesa! Me parece ele, me parece ele, partiu perna esquerda, bola dentro da área, foi forte, cabeceou, voltou, olha o gol! Passou da linha, gol! GOOOOOOOL! Verti! GOOOOOOOL! É do América! No último lance! Você assistiu mais um show de transmissão da Igua TV e TV+, obrigado pela audiência, curta, compartilhe e siga as nossas páginas, Igua TV e TV+, unidas pelo esporte! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!